Olá aluno! Estamos aqui para uma aula de Geografia bem legal. Meu nome é professora Joyce e vamos trabalhar um tema diferenciado, introdutório, mas não pouco importante, mas sim muito importante para o estudo da Geografia em qualquer esfera e em qualquer faixa etária. O tema é relacionado à regionalização. Para atingirmos a regionalização, temos como objetivos nesta aula o compreensão do conceito de região e a importância, entender de maneira mais afirmativa, a importância da regionalização. Para que isso a gente tenha noção, então nós vamos literalmente fazer a pergunta que não quer calar. O que é uma definição que possa abranger tanto região quanto regionalização? Na verdade, podemos conceituar de várias maneiras, temos várias fontes, mas a região podemos buscar como sendo um conceito tradicional do ensino da Geografia que auxilia em um papel em que faz com que através das divisões provocadas, divisões artificiais logicamente, se faça uma análise da superfície terrestre. Essa análise da superfície terrestre visa principalmente categorizar, dimensionar características que identifiquem aquela localidade. Assim, temos várias maneiras de identificar regiões. Temos aqui um exemplo, que é muito usado, nós usamos no nosso país, onde nós dividimos a partir de critérios que nós chamamos de critérios naturais. Através dessa categorização, IBGE fez uma análise de cinco regiões brasileiras em que, dentro de uma esfera natural, que vislumbra características semelhantes de clima, vegetação e aspectos de relevo, se apresentam dentro do nosso país e faz com que a gente possa identificar e estudar de maneira mais concreta essas localidades. Agora, para a gente fechar essa primeira revisãozinha, que isso com certeza vocês já tinham noção, vamos conceituar e fixar o que nós vimos até aqui, com o seguinte exercício. Qual a alternativa que se enquadra na definição de regionalização? Letra A, uma manifestação cultural? Letra B, agrupamento de territórios com características similares? Ou letra C, linhas imaginárias que são projetadas em nosso planeta? Marquem aí! Legenda Adriana Zanotto 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 de dados relacionados a diversos temas sobre os países. Marque a alternativa correta e voltamos já já! Legenda por Sônia Ruberti 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 Então vamos alunos identificar os conceitos adequados, nesse exercício vamos dar uma parada um pouquinho mais aprofundada para que você identifique quais os erros que levaram a não marcação das alternativas. Veja que a correta resposta é a letra C. Não devemos marcar a letra A porque foi mencionado que não devemos só salientar um tipo de critério. A regionalização pode focar vários tipos de critérios dependendo do objetivo do estudo. Então dizer que somente obedece a letra B diz que isso interfere nas relações geopolíticas e de orientações da economia. Ele não interfere, ele ajuda na análise, então se for feita uma análise adequada isso vai colaborar, mas se não for feita a análise logicamente a estruturação econômica vai continuar seguindo seu percurso, principalmente nós vamos ver na sequência de conteúdos de geografia que hoje o nosso aspecto geopolítico é muito maior do que o aspecto econômico local. Dentro dessas características de regionalização vamos passar agora por várias formas de regionalização para que a gente fixe bem o conteúdo. Aqui uma outra forma de regionalizar o Brasil, diferente daquela anterior que eu usei no slide número 3, onde a gente identifica critérios naturais. Aqui o Brasil é dividido a partir de critérios geoeconômicos. Então lá observe, nós tínhamos 5 regiões muito usadas porque o IBGE formatou na década de 60 aquela regionalização, aqui já é uma regionalização um pouquinho mais recente e ela vislumbra aspectos geoeconômicos. Então nós observamos dentro dessa característica a região amazônica, nordeste e centro-sul e são características ligadas ao que a região tem de melhor. Então o aspecto da Amazônia, por exemplo, o aspecto ligado principalmente ao extrativismo, na região do nordeste primordialmente ao turismo e o potencial histórico e na região centro-sul o potencial industrial. Mas é uma forma de regionalizar porque verifica o aspecto econômico. Nessa categorização, então fixamos que devemos regionalizar a partir de criação de áreas ou lugares com semelhanças e aí a gente regionalizou direitinho. Para isso, várias formas podem ser usadas como critérios. Podemos usar como critérios a parte física, por exemplo, continentes, onde nós dimensionamos os continentes no seu aspecto geral. Também podemos observar individualmente aspectos naturais, fazer uma regionalização a partir da vegetação, ou a partir do clima ou a partir do relevo, identificar paisagens com semelhanças, ainda culturais, onde a gente identifica, por exemplo, o idioma, hábitos ou a própria religião. Dentro de idiomas usa-se muito a categorização de regionalização entre América Anglo-Saxônica e América Latina, que nós vamos revisar também. E, obviamente, hoje vem muito crescente a utilização dos aspectos econômicos, principalmente a utilização dos blocos econômicos, que também é um conteúdo que vocês estudam bastante em geografia e que devem sim estudar muito, porque ele está constantemente se atualizando, constantemente focando por ser uma matéria que potencializa o potencial econômico dos países. Assim, fechamos o conceito de regionalização, vimos a dimensão que nós podemos ter critérios que podem ser naturais, eles podem ser naturais ou físicos, podem ser políticos ou podem ser econômicos, como dimensionados aqui. E agora fechamos o exercício, dando uma noçãozinha melhor e um pouquinho mais aprofundada em blocos econômicos, a partir da regionalização. Dentro disso, os blocos econômicos são a mais recente alternativa adotada pela maioria dos estados do mundo para ampliar suas respectivas relações econômicas. Assinale a alternativa que apresente a mais importante entre as causas para a formação dos blocos econômicos no mundo contemporâneo. Será que a letra A, surgimento do dinheiro? Letra B, instalação de indústria avançada em nível global? Ou a letra C, consolidação da globalização? Marque a alternativa correta e a gente volta já já. A aேepalance do dinheiro? A que é Bitcoin, tá com a Violet down a transcând summers. A solidar offense econômica. A violeta A. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.